Minha cidade era linda. Lá tinha tudo o que eu queria. Eu fazia bagunça na escola. Adorava a natureza. De repente, a guerra acabou com tudo. Tivemos que fugir. E nesse dia, parece que a vida parou. A guerra, os conflitos internos em vários países e as perseguições políticas, étnicas e religiosas interrompem as vidas de milhares de famílias. De um dia para o outro, elas perdem tudo. O Acnur, Agência da ONU para Refugiados, existe para proteger pessoas que foram forçadas a deixar seus lares e comunidades em busca de segurança. Atuamos em emergências humanitárias desde 1950. Garantimos uma resposta imediata aos mais vulneráveis, com alimento, água potável, abrigo e acesso a serviços básicos. E também promovemos a integração dessas pessoas nas comunidades que as acolhem, para que suas famílias possam ter um futuro digno. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas esse é o pior cenário de todos os tempos. Milhões de pessoas esperam uma chance para recomeçar suas vidas. Estamos presentes em todas as etapas da trajetória das pessoas refugiadas em busca de proteção. Com o apoio do Acnur, elas podem finalmente encontrar moradia, emprego e educação para suas crianças. Saiba mais sobre o trabalho do Acnur para ajudar refugiados no Brasil e em todo o mundo. Eu queria que a minha vida começasse de novo. Você também pode fazer a diferença. Acesse acnur.org.br para saber mais. Acnur, a agência da ONU para refugiados.